Seu fibrro Parece que eu tô todo travado aqui né Seu mesmo só o tronco mesmo É que é bem mais fácil quando você tem uma barriga né Eu vou tentar improvisar uma aqui Pronto aqui é um grávido de guaraneses Carado Literalmente é bem mais fácil quando você tem uma barriga veSo É uma barriga caída Pera que na hora Preciso engordar, cara Só pra fazer um bagulho desse Que da hora ter uma barriga, velho Eu nunca tive uma barriga desse tamanho assim Lá pra meados de 2003, mais ou menos, eu fui muito gordo Pô, saia da escola, esperava todo mundo ir embora Ia lá, comprava duas coxinhas, metia pro peito enquanto tava vindo pra casa Engordei pra caramba Só que eu não cheguei a ser gordo a ponto de ter uma barrigona desse tamanho, velho Agora eu entendo Eu era aquele gordinho fortinho, sabe Que só era gordinho aqui dos lados O problema é que quando eu engordo Eu já falei isso aqui um milhão de vezes aqui no canal Vai ter que ouvir de novo Mas quando eu engordo Eu engordo somente a barriga Eu fico parecendo um sapo O sapo ele é muito gordo Dos bracinhos às perninhas fininhas Eu tava parecendo um sapo Então é por isso que eu não combi Nossa, eu dancei um pouquinho Já tô cansado desse jeito, é? Imagina se eu for fazer aquelas aulas de crossfit, zumba Acho que eu caio duro, morro Mano, eu simplesmente tô viciado E os vídeos desse carinha não para de aparecer pra mim É eu entrar no meu tiktok E eu me deparo com os vídeos Não suporto mais H-BA-BA Isso aqui é quando um gago gripado Fala que as coisas acabou H-BA-BA-BA-BA-BA-BA E é B-BA-BA-BA-BA-BA Até o fim da vida dele Ele tá todo o Xavier Bom das pernas aqui Mas com uma vontade de comer um pedacinho também É que ele tem uma cara de que gosta também Só por Deus Sabe o que eu mais me impressiono? É como que um negócio desse vicia Um cara dançando uma música Mexendo a barriga E por incrível que pareça Eu não sou o único O ser humano tem essa mania mesmo De se entreter com coisas sem sentido É tipo o vídeo daqueles asiático louco lá cozinhando Eu sou completamente viciado nisso Pra vocês terem uma noção Eu tive que colocar o short aqui Pra o travesseiro não cair, véi Sopa, descaiado Ó, mas se ele começar a dançar essa música Todo santo dia aí Durante uns 30 minutos mais ou menos Ele seca Você já viu a dança daquela japonesinha Até que ela se fica mexendo a barriguinha assim, ó Vai chamar a dança da barriga, véi Aquela mulher lá daqui uns tempos Vai tá só a música Porque ela simplesmente vai sumir De tão magra Que ela tá ficando A cada vídeo que ela posta A mulher tá uma vareta, véi Eu sou gordo perto dela E eu casaria com esse cara Vai ter que chup-chup uma outra coisa Quanto casar com ele, viu Pô, se eu fosse maior Eu também casaria com ele, né Acho que ele deve ser bem rico, ó Dono do H-Babá Deve ser rico pra caramba, cara Esse é o amor O amor à primeira vista Esse é o tipo de música Que a gente não sabe o significado Não sabe a letra Mas sabe cantar ela inteira Impressionante O cara escreve meio... Eu acho que ele é russo, né Acho que a letra K e o Y lá na Rússia Deve ser o A daqui, né Pelo amor de Deus Olha o tanto, mano Ele chama Yasin Sem Giz O cara tem o espírito de criança ainda Que ele tem Sem Giz guardado ainda Mas eu não vou chamar ele de Yasin, não, véi Eu vou chamar ele de Azão Essa música é dele? Mentira que é dele essa música É sério? É sério que o cara canta e dança A própria música dele? Esse é o Michael Jefferson mesmo? Pô, mas tem um cara aqui Parecendo com o Pablo Cantor Em vez da cara dele estar aqui, ué Nossa, eu fui enganado Por um comentáriozinho de TikTok, véi Não, não, não Só por isso eu vou ter que A parte dessa música que eu mais gosto É a parte que é falar assim Já dá vontade de balançar Minha barriga imaginária, sabe? Nossa senhora, cara Eu vou dormir fazendo isso, mano Eu posso chamar isso aqui De A Dança do Coito Porque o tanto que você mexe a cintura assim, cara Se short engravidasse, ia nascer uns mil shortings já Eu sabia que não era ele que cantava É um cara que dá 3D E pior que você digita aqui Simplesmente só aparece o cara dançando aqui Olha, tem umas edição louca aqui, ó Ai, como eu tô bandida Convoco todos os homens Alerta, alerta de conteúdo pesadíssimo É a junção perfeita Porque eu simplesmente não suporto nenhum dos dois mais Mas eu gosto Assim como eu gosto de azeitona Cara, uma pessoa automaticamente Já começa a fazer um sucesso mundial Estrondoso E esse cara aqui já aparece do lado dela, né? É tipo eu praticamente Uma pessoa começa a fazer sucesso Ela já pega e tá aqui no meu canal Eu faço um feat forçado com a pessoa, entendeu? Você vai fazer um feat comigo sim Ai a pessoa na maior humildade Na maior bondade Está aqui no meu canal Muito obrigado E respeito a todos Eu não assisti esse vídeo aqui ainda Mas eu tenho certeza Que é o cara cozinhando Dando risada pra minha cara E o outro ali Acho que eu nem preciso explicar pra vocês O que é que vai tá fazendo, né? Não, 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 não E esse cara não tem medo de cortar o dedo não, velho Se fosse pra mim tá fazendo exatamente O que ele tá fazendo agora E ela tá caindo um tanto de suor em cima da cebola Assim, ó Porque o medo de perder os dedos é maior, velho É que essas faquinhas Desenhar afiadinhas, né, velho É uma faca de só de você olhar Assim, você já corta tua cara Vira um pânico na floresta Oh, falando em pânico na floresta também Aquele pânico na floresta Seis, mas é uma bosta Pô, eu fui assistir aqui com a minha família Mano, a cada dois segundos Era uma cena de... Diferente, cara Que bosta é essa? Meu Deus, vocês cagaram o filme do pânico, cara? Acabou, Camaritaca É constrangedor assistir um filme desse Com a família da gente, cara Isso não devia se fazer Eu tive que tirar do filme toda hora Assim, pra ver se tava No X Tentacion Ou se tava lá na TV Box mesmo Vergonha Se eu fosse esse cara aí Que eu engordava de acordo mesmo Que o tanto de pub que ele tá fazendo Ele precisa dar uma de nicocado Avocado agora, entendeu? Aí comendo, comendo, comendo Sem fim, até... Esse vídeo aqui ele simplesmente não teve significado nenhum agora Foi só ele dançando Ele parou e dançou As coisas nessa casa aqui Tá caindo, cara Eu tô achando que elas querem dançar um Ah não, deixa quieto E o seno ectomorfo não podendo fazer a dancinha O que que é um ectomorfo, gente? É o nome de algum monstro? Exatamente Ah, um ectomorfo não é um ector que tá mofado, tá bom? É uma pessoa alta, magra e longínquos Ô Google, o que que é longínquo? Esses indivíduos geralmente tem dificuldade de engordar e ganhar massa muscular Pronto Acabei de descobrir que eu sou um ectomorfo agora Vou até dar uma festa Caraca, é? Mas é que o ectomorfo só não engorda porque ele não quer, cara Tem jeito sim Tomar umas vitaminas aí Fazer umas coisinhas muito loucas aí e tal Se você simplesmente não levantar mais da tua cama Você pega e engorda assim, entendeu? Que eu sou ectomorfo porque quando eu vejo que eu tô engordando Eu corto na hora, hein? Não é cortar a barriga, não Cortar de começar a fazer exercício Pegar no batente mesmo, entendeu? Mas aí eu tô querendo deixar isso aí agora, sabe? Gostei dessa barriguinha aqui, entendeu? Você pode perceber que você é um ectomorfo Que é quando você entra numa piscina E antes mesmo de você entrar nela Você já tá tremendo Aí aquele amigo gordinho teu que tá aqui do teu lado Você pode ver que ele tá de boa Ah, a piscina tá quentinha, cara Ó, o gordinho é gente boa, velho Todo gordinho é gente boa Chega a ser até pesado falar isso, sabe? Mas é muito legal Tô tentando coçar minha barriga verdadeira Eu não esqueço que a bermuda tá aqui, ó Enquanto o ectomorfo tá lá, né? O gordinho tá lá, só curtindo, né? Meu irmão, só pra esse agababá aqui Ele já fez umas mil pubs já Meu Deus do céu Professor Xavier, dá uns troquinhos pra nós aí, ó Herói pro Professor Xavier Olha pra cá, olha Mas parece que tá bem gostoso mesmo, né? Eu não sei o que que é, mas eu comeria A panelinha quente que o Kiko pega, ó Tá aqui até agora Tá parecendo aqueles banquetes bonitos Daqueles filmes, sabe? Tipo do Shrek, assim Pelo menos essa dança dá pra aprender com mais facilidade É, pô, você pode perceber que Barriga É só você mexer a tua barrigona Você só não pode ser ectomorfo, né? Porque se você for ectomorfo Essa palavra não vai sair da minha cabeça agora É, devia ser ectomagro, né? Ia ficar muito mais bonito e compreensível ainda Porque você ia saber o que que é um ectomagro Ou um ectofino Ou um ectovassoura Pra finalizar esse vídeo aqui Eu quero dizer pra vocês que Porque ele é muito boa Vai ele, a cadeira, véi Querere encostar aqui em mim Aqui, ô, sai fora, meu Coré Porque ele é muito boa